Galera, eu gostaria de deixar uma pergunta pra vocês nesse início de vídeo. Se você se tornasse o dono do Minecraft e lançasse uma nova atualização, o que você gostaria de colocar no jogo? Deixa aí nos comentários. Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais episódios do Super Minecraft Maker para vocês, galera, com os desafios feitos por vocês. Pessoal, expondo de likes esse vídeo, esses vídeos de Super Minecraft Maker tem pegado bastante likes, quer dizer que vocês apoiam muito obrigado mesmo. Desculpa por isso, então deixa seu joinha, vamos tentar chegar a meta dos 25 mil likes, 30 mil likes nesse vídeo, eu quero bastante likes, porque tem muitos levels legais para eu jogar feitos por vocês e eu quero estar trazendo bastante episódios de Super Minecraft Maker aqui no canal, beleza? Então, deixa seu joinha e vamos que vamos para os desafios de hoje. A Lê Brasil criou DiasGhost e Mojang, cara, vamos ver, aqui a gente tem um livro com a história, vamos ver pessoal, história 1, história, Dias estava andando para pedir para remover. Eu estou pedindo para Mojang remover o encantamento que não deve ser mencionado. Não, mentira, é para o Bill Gates, cara, estou indo direto na Microsoft, não é na Mojang não, mas Bill estava de férias com os Illuminati, por isso o Dias ia falar com o Notch. Aí eu vou lá, o Notch, pode remover o encantamento que não deve ser mencionado? Não, mas você pode porque agora você é o líder do Minecraft. Eu virei o dono do Minecraft? Eu virei o programador morro do Minecraft? Adeus Jeb, olá DiasGhost? Por que, Notch? Porque eu odeio o encantamento que não deve ser mencionado também. Meu Deus, sempre os inscritos engraçados, hahaha, onde é que vem os inscritos nessa história? Então, o Notch também odeia... Mano, eu virei... Eu virei o dono da Mojang! Eu virei o dono do Minecraft! Virou a Jezang! Olha que legal, mano, a Jezang! Domestique, do Floquinho. Ah, tá, isso que é para domesticar a galera? Toma, Floquinho. Fica domesticado. Floquinho! Aê! Vamos pintar a coleira dele, bonito, olha que bonito. Olha, ele virou... Ele tem tag de youtuber. Como assim, mano? What the fuck? O Floquinho é youtuber agora? Temos o Midas aqui, vamos ver. Tem aqui o meu PC com a tela da professora Dragô. Jez. Hum, eu vou remover dragões, mas antes vou fazer a escola de balé para... Ah, vou transformar a escola de balé em escola de Jez. Haha, aí eu vou remover o encantamento que não pode ser mencionado. Vamos ver, itens do Jeb Ghost. Banheiro estragado, ok. E um lápis lazuli, tá. Itens de Jez Ghost. Uau! Fantasma, Jez, calça, Jez, jeans, jeans dos Jez. Jaqueta do Jez, capacete do Notch Ups Jez. Tá, vamos vestir aqui tudo. Como é que chama? Bota? Bota bonita do Jez. A espada chama Fantasma do Jez. Jez Ghost. Mojang Shield. Arma do EBS Jez. Arco do hashtag cabra safado. Caraca, é lotado aqui. Jez Apple, não Notch Apple. Adorei, beleza, vambora. Vamos já comer uma maçãzinha aqui que a gente tá ostentando. Fora do normal. Pra que lado que eu vou mesmo? Aqui. Ok. Vamos ver. Professora de balé. Ele está aqui. Eu vou ser deletado. Ainda bem que você sabe, amiguinha. Oi. Nossa! Eu tô inventando a professora de balé. O Floquim tá comigo. Bate nela, Floquim. Olha o Floquim batendo nela, cara. Nossa, ela dá fome, mano. Se ela me ataca. Que viagem, mano. Que loucura. Beleza. Eu sou o dono do Minecraft, mano. Estudantes de Jazz Ghost. Legal. Por que eles estão presos aqui? Eu prendi eles. Ah, a professora Dragô prendeu eles. Vixe, quem que é esse aqui agora? Reverse Midas. Vamos ver os personagens e tudo, galera. O louco... Nossa, mano. O Floquim tá caindo... Nem louco em cima dos bichos. Vai, Floquim, bate-me. Eu vou meter o tirambas aqui, ó. Ei! Nossa! Quem que é esse cavalo? Vamos ver. Vamos ver, galera, o cavalo. Reverse burrão. É o Reverse Jeremias. Ai, ai. Agora é só ir para um update. O quê? Reverse. Você é bosta. Reverse. Você é bosta. Muito bom, velho. Adorei, adorei. Vambora. Jazz, aqui é o Frajola. Só que eu não consigo botar porque não tenho rank maior do que o normal. Porque tem limite de mobs em rank. Sério? Não sabia. Ah, que pena. A gente lutar contra o Reverse Frajola ou o quê? Beleza. Ok. Vamos subir aqui. Nossa, tem esse bicho agora. Vovô Bostola. Nossa! Nossa! Ele cai para cima, mano. Ele tem duas armas. Sai! Sai! Me ajuda, Floquim! Me ajuda! Como é que você foi ficar preso aí? Enfrenta o vovô Bostola. Nossa! Pera, pera. Nossa! Eu achei que dessa eu ia para melhor. Meu Deus. Deixa eu comer outra maçã aqui. Eu achei que dessa eu ia para melhor. Vambora, Floquinho! Que legal, mano. O Floquinho me acompanhando. O que é isso? Acabou o mapa com esse... Que coisa estranha, bicho. Mas foi divertido, mano. A gente enfrentou vários reversos e nós somos o novo dono do Minecraft. Mano, que orgulho de mim mesmo. Eu sabia que eu ia conquistar esse título. Que maravilha. Alguns dias atrás a gente jogou o Jazz Ghost e Seus Sonhos 1, feito pelo Light Edim. E agora nós vamos jogar Jazz Ghost e Seus Sonhos 2, galera. E já tem um zumbi vindo na minha direção. E eu tenho espadas. Opa! Aí sim. Ele é o Reverse Geraldão. Eu que... Ah, tá. Vou ler ali, pessoal. Ali deve ter a história anterior, porque eu já me esqueci. Eu lembro que eu enfrentava a professora, a Jazz. Caraca, mano. Pera aí. Mano, eu fiquei feliz que a professora virou o meme do canal, galera. Ela meio que virou o mascote também, né? Para a reversa com o Silk. Não falo o nome do resto do negócio. Então tá tudo bem. Vamos ver, pessoal. História. Vamos lá. Jazz Ghost. E aí, Jazz? De novo? Bem, essa daqui é a segunda parte do mapa Jazz Ghost e Seus Sonhos. Onde você enfrentou a professora, a Jazz e o Reverse Midas. É, foi isso mesmo. Não acredito que eu não vi seu vídeo. Tinha acabado o mapa no dia anterior e você já tinha gravado. Bom, fiz outros mapas para você. Desafio a Jazz Ghost Hard, onde é um parkour com um timer. Ah... É tudo que eu quero! E Jazz Ghost Puzzles, onde você precisa craftar itens específicos. Não dou dicas. Para passar para a próxima fase. Então é isso. Sem mais esperar, aproveite o mapa. Sim, cara. Depois eu vou jogar seus mapas. Após derrotar o Reverse Midas, você acaba encontrando um portal que levou a dimensão reversa. Dos sonhos, obviamente. Então, os reversos declaram guerra a você. Cada um tem no seu estágio. Com itens especiais para passar o level. Boa sorte. Tá, então a gente já matou o Reverse Geraldão. Então esse é o mundo reverso, cara. Vamos colocar aqui as sementes apodrecidas. E vamos para a próxima parte. Nossa, está escuro demais. Quem que é esse? Reverse? Quem? Floquinho com raiva. Caraca, é um cachorro raivoso. Nossa, ele é forte, galera. Meu Deus. Ele vem para cima. O knockback é pequeno. E ele dá muito dano, velho. Nossa, ele me pôde... Nossa! Olha o dano dele! Mano, olha o dano do Reverse Floquinho. Caraca, mano. Olha... Meu Deus. Tá. Será que é melhor dar flechada? Quanto será que tem de dano? Pera aí, deixa eu ver, pessoal. Power 2, enfim. Gente, eu não sei qual que é mais forte. Tá. Meu Deus, velho. O Reverse Floquinho, ele é muito forte. Muito, muito. Opa. Eu vim de onde eu estava. Boa, Jazz. Deu a volta à toa. Está tudo escuro também. Não consegui ver nada. Calma. Cadê ele? Está ali, ó. Está ali. Já agrei ele, velho. Eu agravo... Nossa. Nossa, ferrou muito. Não dá, velho. Ele é muito forte. Caraca, mano. Como é que eu vou enfrentar esse bicho? Vamos ver quantas flechadas eu levo para matar o Reverse Giraldom. Tá. Não foi tantas, mas... Caraca, como eu vou matar o Reverse Floquinho? Ainda mais que está escuro. Quando eu tento fugir pelo túnel, galera, eu me perco. Está muito escuro. Calma. Eu não quero agrar ele ainda. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Caraca, mano. Isso. Não me viu. Nossa, ele não está me vendo. Deu bom. Deu bom. Consegui pegar ele em um ponto cego aqui. Ele não me vê, velho. Eu não consigo... Ele não... Eu não agro ele. Não estou atraindo ele. Caraca, olha o tanto de vida que ele tem. Velho, não quero morrer depois de enfrentar ele. Porque se eu tiver que passar por isso de novo... Pronto. Matamos, matamos. Boa, boa. Nossa, ele dropou a espada dele. Caraca, mano. O que eu quero ver? Nossa, ele dropou todo o kit dele. Ok. Ele dropou... Não, agora estou mais forte, ó. Deixa eu ver a espada dele. Sharpness 3. Tá. E aqui. Beleza. Tá. O que ele dropou? Ele dropou sangue de inocentes. Caraca, que pesado. Tá. Vamos colocar aqui. E vamos seguir em frente. Nossa, olha o Dona Vó. Espera aí, galera. Nossa, está muito escuro, galera. Minha janela está aberta, tá ligado? Quem que é esse aqui, velho? Estou com medo. Você tem que saber quem que é. Eu vou lá. Quem que é você? Reverse Dart. Então não. Se é o Reverse Dart, ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Caraca, que batalha difícil. Meu Deus, meu Deus. Ferrou, ferrou. Caraca. Reverse Dart. Não. É muito difícil, velho. É muito difícil. Mano, na moral. Esse aqui eu acho que é o mapa de PVP que é o mais difícil que eu já joguei aqui, cara. Meu Deus, ele é muito forte. Ele é muito... Velho, a galera é muito forte. É muito apesona aqui. Eu tenho que dar um jeito de atrair. Fazer a mesma coisa que eu fiz contra o Reverse Floquinho, mano. Calma. Tentar não agrar ele. Lembra que não dá pra ver, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Dá pra ver o bracinho dele. Não agrei. Ah, mas ele sumiu ali, ó. Tá, eu acho que eu dei dois golpes nele. Eu tô acertando ele? Eu não sei. Eu acho que... Não, tô, 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 tô. Caraca. Deixa eu ver se eu tô pegando ele no filetezinho... Do corpo dele, mano. É o único jeito, velho. Eles são muito OP. Nesse mapa de PVP é muito difícil. Mas eu tô gostando. Não, matei, matei, matei. Vamos ver o que ele dropou, galera. Ele dropou botas lendárias 2, calças lendárias 2 e o peitoral lendário. E ele dropou também pedaços da força. Ah, legal, mano. Pedaços da força. É o Dart, né? Beleza. Caraca, mano. Que mapa difícil. O que que vem agora? Minha nossa senhora. Mano, o cara tá na porta, velho. Quem que é você? Verdadeiro Reverse de S. Que legal. Nossa! Ferrou. Ah, ele não passa! Ele não passa! Deu muito bom. Ele é muito alto pra passar. Ele é um inter-esqueleton, velho. Adorei, mano. Me dei bem. Me dei bem. Mas é muito difícil esse mapa, velho. Se eu enfrentar ele, eu morro em duas porradas, mano. Todo mundo eu morro em duas porradas. Tá, ele dropou pedaços de um herói destruído. Nossa, que bonito. Beleza. Vamos seguir em frente no mundo reverso. Beleza. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que tem aqui? Ah, eu acordei do sonho! Que legal! Caraca, que criativo. Eu passei pelo quadro e acordei. Esse é o fim do mapa. Mas se aprovar ele posso fazer mais partes. E pelo mesmo motivo. Do servidor não deixar construir a partir de um limite. Eu acabo essa parte por aqui mesmo. Cara, pode sim. Eu adorei o seu mapa. Muito legal mesmo. Muito divertido. Toma meu like. Você merece. O derp1111 criou. Jazz Ghost gosta de parkour. Por que que eu vou jogar esse mapa? Porque eu sou trouxa, mano. Eu gosto de me... Não, eu gosto de estressar, né? Eu procuro coisa pra me estressar. Bem-vindo ao mapa. O mapa não tá bonito, mas tá bem legal. Vou te treinar a ficar melhor no parkour. Ok. Vamos ver. Ok. Parkour básico. Essa foi fácil. Sim, de fato foi fácil. Um parkour simples. Aqui. Beleza. Para passar nas escadas, é só apertar shift. Vamos lá. Opa! Te salvei. É verdade. Me salvou. Tá. Cadê a outra escada? Beleza. Ok. Preste muita atenção agora. Ok. Pã. 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 Beleza. Essa foi fácil também. Concordo. Para passar nesses... É sim. É só correr e pular. Tá. Eu não tô correndo com o control, tá, galera? Sem o control. É difícil? Mas primeiro pense. Corra e pule. Corri e pulei. Viu? Você não é tão mal. Que legal essas placas, cara. Uma motivadora. Se prepare para a parte 2. Agora vai começar a ficar difícil. O que aconteceu aqui? Ah, eu sou jumento mesmo, viu? Meu Deus. Eu pulei errado, velho. Tava fácil demais. Quando fica fácil demais, a gente faz cagada. Não precisava ter feito isso. Tomei dano à toa. Mas tudo bem. Vambora, vambora. Porque eu só quero voltar onde eu tava. Porque eu errei de burris. Porque eu sou burro. Beleza. Aqui, ó. Eu errei aqui. Tá, ok. Aí aqui é a escada de ladinho. Lembre-se. Que aqui é só correr e pular. Ou só pular. Tá. Esse aqui é só pular. Beleza. Eu acho mais seguro só pular sem correr. Viu? Você melhorou. Isso aqui não chegou a cerca ainda. Agora, chegue no final sem nenhuma dica. Tá. Mano, isso aqui não é legal. Isso aqui não é... Agora a porca torce o rabo. Sabe por quê, galera? Eu já falei isso várias vezes antes. Ô, mano. Eu sou burro demais, velho. Enfim, como eu dizia. Como eu já havia dito pra vocês. Antes, o que acontece? Esse bloco aqui, ó. Essa escada. Ela ganha meio que meio bloco, velho. Não adianta. Então, quando eu pulo, eu tenho que pular já. Meio que me contorcendo pra subir. Senão eu bato nesse meio blocozinho da escada. E caio lá embaixo. Ó, ó. 3, 2, 1. Calma. Ai. Eu errei. Essa foi vacilo minha... Essa fica na minha conta. É muito difícil, mano. E eu já não sou bom. Então... Mano, o beacon tá ali, velho. Eu só preciso passar disso aqui. Esse é o grande desafio. Nem tem parkour de cerca aqui, aparentemente, eu acho. Hã? Eu vou tentar pular como eu sempre pulo nas escadas ali, ó. Ó, 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 ó. Virou aqui. Não dá, velho. Você bate nessa mesa. Ah! De rana, velho. Ok. Sem segurar shift agora, tá? Vamos lá. Eu vou simplesmente pular e tentar fazer um U. Entendeu? Não pode ser tão difícil. Então foi isso. Eu não sei pular no Minecraft. Eu não sou bom em parkour. Não importa se tem aula ou não tem. Eu não sou bom. Eu fico por aqui no vídeo de hoje. Será que vocês tenham gostado dessa porcaria? Deixe seu like. Até a próxima. Falou, zipui. Tchau, dá. Tchau. Hã? 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 Hã?